Oi galera, espero que esteja tudo bem aí na sua casa, já estamos no próximo final do ano e eu vou falar um pouco sobre um seriado que me pegou desprevenido, eu nunca gostei de assistir já tive vários amigos me indicando esse seriado há muito tempo atrás, desde a segunda temporada já ouvi muita gente falar, mas eu nunca botei fé esses dias eu comecei a assistir o primeiro, a assistir o segundo, o episódio, depois quando o vídeo já estava no terceiro já tinha terminado a primeira temporada pelo Netflix, eu estou falando do Walking Dead infelizmente o Netflix vai até a quinta temporada, então eu tenho o Net na minha casa eu tenho como ver também até a sétima temporada, só que é legendado e eu estou vendo online pelo meu PC infelizmente esse navegador aqui não está abrindo a tela toda completa do meu PC então eu vejo por essa telinha, o dublado, mas eu estou gostando pra caramba depois eu vou ver o legendado em Dead eu não vou fazer spoilers de nada, spoilers, alguma coisa assim mas se você está procurando assistir uma série interessante ou quer ver esse seriado e tem um pouco assim de receio em assistir vale muito a pena você conferir muito, muito a pena mesmo e é isso aí, espero que você tenha um 2017 de muito sucesso e muita prosperidade vai ter a oitava temporada do Walking Dead em 2017 e eu já estou aguardando, ansioso já começar aí até o próximo vídeo, se inscreve no canal, deixa seu comentário a respeito do seriado que você mais gosta, que você mais assiste para eu também poder assistir eu gosto do Walking Dead também já vi muito The Orange Country, The O.C. já assisti Barrados no Baile, coisas antigas seriado Smallville o último que eu vi é No Mad Hater, Hater Take Off um negócio assim, também é original do Netflix já vi também vários lá no Netflix depois eu faço uma resenha falando um pouco dos seriados que eu mais gostei de assistir que agora eu já vi tanto que agora eu estou só fixado nesse daqui, no Walking Dead tchau